O Flamengo precisa vencer por 4x3, de 4x3 pra cima. Bola tocada na direção do Adriano, ele faz ótima ajeitada, Wagnerloff bateu pro gol, bateu pra fora. Montilho, ele é perigoso, domina na entrada da grande área, ajeitou, bateu pro gol, no travessão! Oliveira, a bola saiu, no travessão o chute de Montilho. Ele joga muito o argentino, olha lá, ele pega a bola, gira sem marcação, agora falhou a marcação do Toró, e a trave salva o Flamengo. A bola não rola, o jogo não tem sequência. Wagnerloff, domina, o Flamengo finaliza pouco, Wagner deixa com o Adriano. Bola bola pro Michael, perdeu o ângulo, o Michael bateu pro gol, defendeu o Miguel Pinto! Veja, toda a jogada, trabalhado o Adriano, chamando o Michael. Perdeu um pouco de ângulo, bateu, o Miguel Pinto fez a defesa. Bom ataque do Flamengo, tem cruzamento pra entrada da pequena área, não chegou no David. Léo Moura, de primeira, no travessão, que pancada! Que chute lindo do Léo Moura! Explodiu no travessão de Miguel Pinto! Duas chances seguidas, Léo Moura pegou na veia! 0x0, Universidade Flamengo. Juan. Tentativa de cruzamento. Juan na sequência, de cabeça, pra dentro da grande área. Oliveira tira, Angelim. Tem cruzamento pro Adriano, ele sobe. Sobra de Cleberson, de cabeça, na direção do Imperador Adriano, de bicicleta pra dentro, doque de cabeça! Gol! Veja mais uma vez, Adriano foi de bicicleta, ele domina, levanta a bola. Adriano na cabeça de Vagnerloff, condição legal. 1x0 o Flamengo, pra você curtir de novo. De bicicleta o Adriano achou a cabeça de Vagnerloff. 1x0. Juan. Cleberson. Faz bom toque pra Petkovic. Bonito o drible, Pet na entrada da área, ficou cara, cara, bateu mal, bateu torto. Linda jogada de Petkovic e Lédio Carmona. Bateu mal, bateu torto, mas fez o que o Michael não fez em todo primeiro tempo. Uma jogada individual, uma jogada objetiva. Ele abriu o clarão, o chute não saiu legal, mas ele chamou o jogo pra ele. 0x0, Universidade 1 pro Flamengo. Bonita jogada do Oliveira, lindo lance, bateu pro gol, Bruno, deu rebote, não atirou! Vamos começar com o Cleberson. Juan. Fazer uma linha de marcação, Torol, Williams e o Cleberson. Williams. Tem cruzamento pro Adriano de cabeça! Miguel Pinto defendeu! Defesaça de Miguel Pinto. Veja aí o Williams, botou na cabeça do Adriano. Ele percebeu o goleiro um pouco adiantado. Teve excelente recuperação, Pinto. Sem moro. De novo o puto. Boa bola pro Montilho. Passou facilmente pelo Juan. Montilho ficou de frente pro gol. Tocou por cobertura! Gol! Montilho abriu o espaço, viu o Bruno adiantado. Tocou por cobertura. Um Universidad, um Flamengo. Lédio Carmona. Golaço, golaço. O Torol saiu na marcação. Ao puto. O passe saiu. O Montilho driblou o Juan. Avançou. Sem marcação. Ele olhou a posição do Bruno. E o toque foi genial. Joga muito esse argentino. 25 anos. Belíssimo jogador. Um dos melhores jogadores da Libertadores. Gol de placa. Montilho. Ed Carmona chamou muito bem a atenção. Montilho não só é o grande destaque do time, mas é sem dúvida. Um dos destaques da competição. Wagner Love. O Flamengo ainda acredita. Petkovic. Do Adriano. Faz o toque na direção do Léo Moura. Ganhou. De calcanhar. Faz Adriano. Gol! É do Flamengo! Adriano! Adriano bota o Flamengo de novo na frente. Renova as esperanças do torcedor rubro-negro de Adriano. Festa do Flamengo em Santiago. Um para o Universidade. Dois para o Flamengo. Adriano! O Flamengo está no jogo de novo. Grande toque de Léo Moura. Adriano. Flamengo na frente. 33. 33 no segundo tempo. Temos o jogo. No Esporte V. O mundo da Copa. Um Universidade. Dois para o Flamengo. Flamengo precisa de mais um. O Adriano foi puxado pela camisa. Foi puxado nitidamente. Veja na repetição. O Adriano fica com as costas sem camisa. Veja. De novo o Olá. Sempre o Olá. Lá vem o Flamengo. Bruno Mezenga. Esse é Juan. Primeiro drible. Bom toque para o Wagner Love. Flamengo com um a menos é valente. Não desiste jamais. Pede Kovic. Precisa de mais um gol o Flamengo. Pede Kovic. Lá vem o Flamengo. A torcida pede o fim do jogo. Temos quase 49. Vinícius Pacheco passou. Lá vem o Vinícius. Dentro da grande área. Vinícius caiu. O juiz não dá nada. Vamos ver o que aconteceu. Quando o juiz apita o fim do jogo. Alguma coisa aí, Lédio Carmona. Não, achei que o Vinícius forçou, cara. Jogadores do Flamengo certam agora o juiz. Fim de jogo. Um Universidade de Chile. Dois para o Flamengo. Flamengo eliminado. Wagner Love expulso. Vermelho para Wagner Love. Vamos ver aqui o Adriano. Flamengo, caiu de pé? Hã? Caiu de pé o Flamengo? Caiu de pé. Fiz uma boa partida. Infelizmente eu consegui ganhar o jogo.